Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizada aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. Aqui na descrição deste vídeo eu deixo o endereço completo e os dias de gira, se atenta lá. Na descrição do vídeo também minhas redes sociais e também na descrição deste vídeo mais duas informações fundamentais. A primeira é o livro, a indicação do livro Umbanda em Casa do Pai Beto Angeli. Clica no link, já faz a pré-reserva dele, já compra, vale muito a pena. Como cultuar os ulichados em casa sem fazer uma sessão de Umbanda efetivamente, é maravilhoso. Pai Beto, te amo meu irmão, você é incrível. E também tem os meus contatos profissionais. Afinal de contas, você não está vendo um louco vestido de roupa social falando de Umbanda. A toa, eu sou advogado, milito na área empresarial, tem os meus contatos profissionais aqui embaixo. Estou indo agora lá para a sala da justiça. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Seja a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã. Te peço a oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho que está aqui embaixo também para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E se fizer sentido esse vídeo para você, compartilha nas suas redes sociais. Multiplique a informação. A informação é baseada no meu fundamento, nos meus estudos e na minha vivência. Não quero, não pretendo e não tenho procuração para falar em nome da Umbanda. Falo em nome da minha verdade, a verdade que pratico, a verdade que faço. Embora muitos caminhos levam ao pai. Então, se tudo que você fizer for diferente do que eu faço, mas levar a prática da caridade, está ótimo. Lembrando que fora da caridade não há salvação. Ah, eu faço caridade lá no terreiro, custa só R$10 para tomar um passe, fazer uma consulta. Gira de Exu, pagou 5, pagou 10, vai ter acesso exclusivo ao Exu XPTO. Não é caridade isso, meu irmão, você está fazendo errado. Simples assim. Pois bem. Incorporação. Incorporação. Vamos com calma. Muita calma nessa hora. Como se dá o processo de incorporação? Já fiz vídeo desse aqui no canal, estou só dando uma atualizada nele. Como é que se dá o processo de incorporação no médium de Umbanda? Como é que funciona para você, meu irmão, minha irmã, que está agora desenvolvendo, para você que está começando agora a sua caminhada na Umbanda, para você que já tem uma maturidade mediúnica um pouco maior, mais aflorada e para você que está na assistência, se interessa pela religião, pelas religiões mediúnicas e quer saber o que acontece, por que as pessoas dão aqueles chacoalhões, ficam às vezes com a boca um pouco mais séria, a cara um pouco mais cisuda e com a mão em posições diferentes do dia a dia fora da gira. Vamos trabalhar um pouquinho esses aspectos? Vamos lá. Para você que está começando agora, para você que está dando os primeiros passos na mediunidade para começar a desenvolver, a primeira coisa que eu te digo, não tenha pressa, tenha calma, muita calma, não se precipite, não olhe para aquele irmão, todos nós temos uma referência dentro da Umbanda, dentro do nosso terreiro muitas vezes, não olhe para a tua referência e pense o seguinte, olha, eu vejo meu irmão incorporar e ele bate a mão no peito e faz, e faz uma flecha e não sei o que, e dá um pulo, dá um brado, não ache que você tem que fazer igual agora, todos estes sintomas de incorporação não brotaram, não foram por combustão espontânea, vieram com o passar do tempo com afinidade entre médium e entidade, não ache, não espere, porque isso não vai acontecer com você agora, porque não é o momento, você ainda está sendo lapidado pela espiritualidade, vamos lá, o desenvolvimento mediúnico, ele não é um desenvolvimento para a Umbanda, para agir, ele é um desenvolvimento para a vida, então, a ideia é que você se melhore para a vida e não só para a Umbanda, que você faça de fato uma reforma íntima para a sua vida e não somente para a Umbanda, se melhore como pessoa, trabalhe perdão, pregue a união, não leve a discórdia, não seja você o causador de confusão, faça uma reflexão, ah, mas eu preciso falar porque eu sou filho de Inhaçã, não, não, não é assim que funciona, meu irmão, se você pensar isso, você precisa mesmo estudar Umbanda e fazer uma reforma íntima, leve a paz, então, você faz as suas orações no dia a dia, você de fato busca ser uma pessoa melhor, você busca ser sempre a sua melhor versão, você sempre vai dormir sabendo que você fez o melhor que você poderia fazer naquele dia, legal, chegou o dia de gira, tua casa, vamos imaginar, eu vou falar como é na minha, então a tua casa pede 24 horas de preceito antes da gira, no que consiste o preceito, em você não tomar bebidas alcoólicas, não comer nenhum tipo de carne, nenhum tipo de animal, Renato, frango pode? Não, frango não pode, frango é carne, ah, tá bom, mas peixe pode? Não, cara, peixe não pode, ah, mas um salaminho está valendo, não, campeão, também não, nada que era vivo, se você gosta de comer minhoca, patê de minhoca, não pode, tá de preceito, era vivo, ponto, tá bom? E por que isso? Para que você esteja na sua vibração natural, e aí você fez o seu banho de ervas, banho de ervas este recomendado pela casa, pelo teu dirigente, eu não sei se é assim o teu fundamento, mas na minha casa é assim que funciona, nós temos os banhos específicos para caminhada mediúnica, então, e para que serve esse preceito de 24 horas, para que serve esse banho de defesa, que nós chamamos, lembrando que o banho não é só você pegar e jogar em você, você precisa pegar o banho antes de jogá-lo em você e ativar o banho, como é que você ativa um banho? Você pega o banho, segura ele aqui no jarro, onde quer que ele esteja, e pede, meu pai, minha mãe, sua bênção, por favor, abençoem esse banho, pais e mães orixás, meu caboclo, minha caboclo, meu preto velho, minha preta velha, meu erê, meu guardião, por favor, abençoem minha mãe Jurema, mestre Jurema, que vocês possam abençoar este banho, colocar neste banho fluidicamente o que for de minha necessidade, de meu merecimento, para que eu possa estar ativado, pronto, preparado para a gira de logo mais, mais, e aí você faz uma oração e joga esse banho em você, simples assim, tá? Para que serve esse ritual preparatório antes? Muito simples, serve para que você tenha o seu campo astral expandido, para que você tenha o seu campo astral expandido, para que você tenha os seus chakras equilibrados, expandidos, para que desta forma você consiga receber mais vibrações durante a gira, perfeito? Aí você foi para a gira, aí você está lá, aí você vai desenvolver, você vai sentir diversas, no momento do desenvolvimento, e mesmo antes, você já pode ir sentindo aquelas vibrações das entidades, nesse momento, você deve, provavelmente você vai começar a sentir, se você está no comecinho, às vezes as mãos suando, uma palpitação, às vezes até um suador, e você vai achar que você está passando mal, você não está passando mal, são efeitos físicos da mediunidade, é normal, e esse toque serve para você, que está começando agora médium de branco, e para você da assistência, muitas vezes você também tem esses mesmos sintomas, é um sintoma de mediunidade, e nessa hora, muitas vezes, você da assistência, fala assim, nossa, fui lá, me senti tão mal, nunca mais vou voltar, não, não faça isso, porque ali é a espiritualidade te mostrando que você tem o dom mediúnico da incorporação, provavelmente, então, saiba que essa sensação passa, ela se equilibra, então, dê uma segunda oportunidade para a Umbanda, por favor, por gentileza, saiba que você está recebendo um chamado, naquele momento, o caboclo que me acompanha, ele sempre fala que a mediunidade é uma sementinha que todos nós temos, e que quando você começa a ir nas religiões mediúnicas, Umbanda, Espiritismo, o que quer que seja, essa sementinha lá é regada, e uma hora ela brota, e na hora que ela brota, nós sentimos, inicialmente, esses efeitos físicos, um suando, uma tremedeira, um suador, uma palpitação, é normal, passa. Pois bem, e por que que nós, no desenvolvimento, sentimos, de fato, muitas energias, sentimos muitas coisas que nós não compreendemos? Ora, é muito simples, porque eu estou ainda em desenvolvimento, se eu estou em desenvolvimento, a entidade, ela literalmente me lapida, como se eu fosse um diamante bruto, então, ela está lá, literalmente, dando umas marteladinhas fortes na gente, para que ela possa lapidar, nos lapidar da maneira que nós fiquemos mais preparados para a espiritualidade atuar em nós, tá? Então, está lá, a entidade está atuando, a gente está sentindo essa montura de efeito físico, essa montura de efeito físico, e a entidade está lá trabalhando, então, e por que a gente está fazendo isso? Para que ela possa te colocar em um nível, em que ela consiga fazer o acoplamento áurico, acoplamento áurico, é o termo técnico para incorporação, porque o incorporar é isso, é quando o campo astral da entidade se conecta ao seu campo astral, e existem umas ligações dos chakras, e isso é o acoplamento áurico. Pois bem, então você começou, você já começou a incorporar, você já começou, nesse momento você já está, você já não está mais em desenvolvimento ali no momento em desenvolvimento mediúnico, lembrando que todos nós estamos em desenvolvimento sempre, o resto da vida, mas você não precisa mais do amparo de um médium mais maduro ali, para você conseguir manifestar, você já fecha teu olho, você já sente a entidade, a entidade já, você sente ela chegando, mas você acha estranho, porque você não tem nenhum efeito físico, você não mexe os braços, você não dá um pulo, você não dá um brado, você não nada, perfeito, é assim mesmo, não queira inventar moda, por favor, não queira inventar moda, falando que são as entidades que te acompanham, porque não é assim que funciona, tudo vem com o tempo, você começou hoje a andar de bicicleta, você começa com rodinha, o tempo você vai tirando a rodinha para poder pedalar, enfim, fazer uma maratona de bicicleta, enfim, sei lá, ou manobras radicais, tudo vem com o tempo, o tempo é o senhor da razão, de tempo ao tempo. Então, tudo bem, se você não, se você só sente que você ajoelhou, bateu cabeça, tua entidade está ali com você, te amparando, mas você está sentindo isso muito leve, você está achando que o sentir a entidade muito levinha, está errado e você acha que você está errando, e aí você entra numa fase de desânimo, que você fala, pô, mas antes era tão bom, eu sentia tanto, era um negócio tão louco, hoje em dia sinto tão pouquinho, deixa eu te contar um segredo, está certo, é assim mesmo, é natural, porque aquela fase mais bruta que a entidade precisava te desenvolver, te lapidar, de fato, os efeitos eram mais físicos, agora que ela já te lapidou, que você já está pronto para esse outro passo, a tendência é ficar mais leve, porque agora ela está trabalhando mais no teu mental, te passando mais informações, te preparando para que você possa, num futuro muito próximo, que é o próximo passo, para que você possa receber as mensagens, orientações da maneira mais correta possível, viva isso, não se preocupa, minha dica é, nesse momento que você sentir que está tudo muito levinho, não pense, não desvie seu pensamento para as coisas de casa, tenho trabalho para fazer, tenho lição de casa para fazer, tenho que lavar a louça, tenho que arrumar a cama, o Palmeiras não tem mundial entre clubes, não pense em bobagens, volte o seu pensamento ali para o momento atual, para o agora, para o presente, então, converse com a entidade, meu pai, minha mãe, sua bênção, por favor, estou aqui, estou entregue para a luz do senhor, da senhora, como o senhor quiser atuar em mim, estou à disposição da espiritualidade, para que eu pudesse ajudar, auxiliar, peço que o senhor e a senhora me orientem, vá por esse caminho, faça uma oração, se mantenha focado no que está acontecendo, e não se compare, e não se compare com o seu irmão de desenvolvimento com o seu irmão da casa, não ache que porque ele que dá um brado, que pula, que faz, que bate no peito, que ele tem um super, hiper, mega caboclo, caboclo, não, 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 viva a sua verdade, a sua realidade, não se preocupe e nem queira imitar o outro, aí entra no animismo e mistificação que a gente poderia falar, eu já falei sobre animismo, animismo não é ruim, porque todos nós somos anímicos de alguma forma, todos, sem exceção, tá? Viva o seu momento, não se compare com ninguém, as coisas elas vão mudando aos poucos, tá? Sem pressa, de novo, sem pressa, e o que acontece? Agora, já indo para aqueles médios mais experientes, o porquê que na hora que nós fechamos o olho para manifestar, seja a entidade que for, a gente sente fisicamente, então eu, por exemplo, eu, na hora que eu vou manifestar o caboclo que me acompanha, eu tenho, meus braços tremem muito, 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 aí ele ajoelha, bate a mão no meu peito e eu bato a cabeça, o que que acontece? Por que que existe esse momento? Por que que existe, por que que nós temos esses efeitos físicos? É muito simples, nós estamos aqui, nosso corpo astral está aqui, a entidade vem e faz o acoplamento, então assim, é um campo astral se ligando com outro campo astral, este momento, este choque, esta ligação, ela traz esses efeitos físicos, naturais, para mim, para você, para todos nós, já que caminhamos para uma maturidade mediúnica, é normal, isso acontece na chegada, no acoplamento áurico, e isso acontece da mesma forma, no desacoplamento áurico, na hora da entidade se desconectar de nós, se desligar de nós e voltar para o plano astral dela, para a Aruanda, como a gente chama comumente, então é por isso que nós temos esses efeitos físicos, essas tremedeiras, por isso que a gente bate no peito, e por que que nós, por que que cada um é de uma forma? É muito simples também essa explicação, porque cada entidade carrega as suas particularidades, os seus mistérios específicos, ou seja, na hora que a entidade vai se manifestar, ela ativa em mim, em você, em nós, os seus mistérios, a forma como ela atua, então ela liga em nós pontos de força, quando ela bate no peito, ela dá um brado, por exemplo, ela liga em nós, ativa nesses pontos de força, porque é por onde ela vai trazer a sua energia, o seu axé, a sua força, para que ela gira, para aqueles consulentes que ela vai atender logo mais, percebe? Então é por isso que cada entidade atua de uma determinada forma, ah, mas lá são dois penas brancas, cada um vem de um e diferente, está ótimo, porque cada caboclo-pena branca tem a sua particularidade e vamos respeitar, perfeito? É isso que acontece, e se eu quero incorporar melhor, e todos nós devemos querer incorporar melhor, sempre, por quê? Só para ter a graça de incorporar melhor? Não, porque nós devemos, na vida, a gente não está aqui a passeio, então a gente tem que, entramos aqui, vamos sair aqui, nesse trajeto a gente tem que buscar uma evolução, a gente está aqui para isso, para evoluir, para crescer, para aprender, então, que a gente possa todos os dias dar o nosso melhor, ser o nosso melhor, de forma, de forma, assim, oferecer a nossa entidade mais campo, para que ela trabalhe, para que ela atue, para que ela esteja próxima a nós, esse é o grande segredo da incorporação, não existe um remédio mágico, não existe uma fórmula mágica, de que faça isso e incorpore amanhã, não, o segredo é, seja bom, se entregue à espiritualidade, vá se despindo aos poucos de vaidade, não ache que aquele médium que brada, bate no peito, pula, dá um triplo mortal carpado para trás, que este é o super médium, porque não o é, não é um médium como eu, como você, como todos nós, diz, ah, mas eu sou o médium de transporte, o médium motorista de ônibus, qual que é, eu entendo a dinâmica de quem fala de médium de transporte, mas, reforço que todos nós somos, todos nós temos, se eu manifesto uma entidade, se eu tenho uma medida de incorporação latente em mim, lembrando que existem diversos tipos de mediunidade, se eu manifesto uma entidade, eu tenho que colocar as condições de fazer um transporte, um descarrego, uma desobsessão, é simples assim, tá? Então, não se vaideça, uma outra coisa fundamental, já caminhando para o final do vídeo, não se impressione com conversas de bastidor, conversas de vestiário, infelizmente, nós temos um problema muito grave nos vestiários, antes e depois da gira, daqueles médiums que nós, às vezes, admiramos, porque nós estamos começando, e a gente vê aqueles médiums mais experientes, e os médiums falando, nossa, eu não vi nada, nossa, porque eu durmo, nossa, porque eu não sei o que aconteceu, nossa, porque eu sou inconsciente, nossa, porque eu não vejo nada, nossa, porque hoje está pesado, nossa, porque a gira hoje está pesadíssima, e aí você pensa, cara, mas então eu estou errando tudo, porque eu não senti a gira pesada, eu estou errando tudo, porque eu estou incorporado, e eu estou enxergando, eu estou vendo, eu sei, eu sei que eu sou o Renato, eu sei que é o Pedro, eu sei que é o Paulo, eu sei que é o João, o que está acontecendo, eu estou errando tudo, então, não, você não está errando, a chance desse irmão mais maduro estar viajando na maionese, porque eu não vejo nada, porque eu sou inconsciente, porque quando vem baiano eu sou inconsciente, com preto velho eu sou consciente, porque para, para, tá, foca no teu, e de verdade, todos nós, hoje em dia, somos conscientes, porque a incorporação consciente é o futuro, tá, aliás o futuro na minha cabeça é nem ter mais incorporação, isso é só intuição, mas todos nós somos conscientes, ou semiconscientes, afinal de contas, incorporação é um estado alterado, superior de consciência, incorporação é um estado alterado, superior de consciência, então eu não estou na minha consciência plena, naturalmente, estou então semiconsciente, mas não se baseie em conversas de bastidor, em conversas de vestiário, não caia nessa, e em dúvidas, reassista esse vídeo, e na dúvida, manda e-mail, para a gente, que a gente conversa, que a gente esclarece, não caia nessa, meu irmão, acho que eram esses os meus comentários, se faltou falar mais alguma coisa, eu volto a fazer outro vídeo sobre incorporação, e, de fato, que esse vídeo seja útil para você, que esse vídeo seja importante para você, que você possa multiplicar esse vídeo, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que fique de reflexão, inclusive para aqueles irmãos maduros, que falam isso, que a gente pode, que a gente é inconsciente, que a gente dorme, não, a gente não dorme, e está vindo isso de um dirigente, ah, Renato, como você é vaidoso dirigente, não, eu não sou, eu estou dirigente, enfim, te peço de novo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais, e, tamo junto, eram esses os meus comentários para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.